De sangue, buscando me levar e ser melhor que antes Eu não tô sozinho, ando com toda minha gangue Correndo demais até a última gota do poçante Canetando, vira noite, vira dia Faço isso por toda minha vila Faço isso pela melhoria Luto pra te ver se eu pio por cima Com o rosto no topo que imaginaria Se o esforço supera o do natural É um esforço que me torna fenomenal Eu não ligo quando eles falam mal A minha chama não se apaga no final Fazendo jutsu de dinheiro Tenho certeza que esses regras me acham maneiro Sugo-te a cara da B, nesse beat eu faço selo É ninja que faz a Ué Eu sou desgolado, meu uó Eu não ganho no sol O meu bonde é o melhor Da concorrência eu tenho dó E eu já fui o pior E eu já me sinto menor Eu já me sinto melhor E agora eu sou o maior